Irmão Tiago haverá de orar pelo vinho e assim juntos nós iremos participar deste simbolismo de salvação. Nós vamos distribuir primeiramente o pão, você poderá tomá-lo em sua mão e aguardar um momento para que todos nós comamos juntos, ok? Ok, irmão Rony vai passar aqui pela direita, retornará pela esquerda, entregando o pão a cada um de vocês. A cada um que teve a oportunidade de participar do Lava Pés, que tomou a decisão de participar da feia, poderá tomar esse pequeno bocadinho de pão e aguardar para que participemos juntos. A orientação que eu tenho a dizer é que as crianças que ainda não são batizadas, que elas aguardem esse momento chegar na vida delas, porque Ele vai chegar, tá bem? Ele vai chegar. Então eu quero convidar a igreja, aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar e vamos orar a nosso Deus, consagrando os emblemas da salvação, primeiramente o pão. Se você puder, se ajoelhe comigo e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai querido, Pai de eternidade, Príncipe da Paz, louvado e exaltado seja Senhor o Seu Santo Nome. Deus, nós estamos muito gratos ao Senhor, por ter concedido-nos o perdão nesta manhã. Estamos muito gratos ao Senhor, meu Deus, por ter entrado em nosso coração e nos sensibilizado para poder recebê-lo como salvador. E eu obrigado, Jesus, porque tu morrestes em nosso lugar. Nenhum homem tem coragem de morrer por um inimigo, por um pecador confessado. Mas o Senhor, sem querer saber qual era o pecado de cada um, o Senhor morreu, quando nós ainda éramos seus inimigos. Obrigado pelo amor que o Senhor demonstrou por nós. Por isso, Pai, aqui está o pão, o pão sem fermento, que simboliza o seu corpo sem pecado. Este foi entregue na cruz em nosso lugar, nos substituiu na cruz. Então, peço ao Senhor que consagre esse pão, para que ele não seja um pão apenas, mas que ele seja o simbolismo do seu corpo. Que haja respeito, que haja referência com esse pão, porque ele simboliza o que o Senhor fez por nós. Que ao comê-lo, possamos fixar em nossa mente o seu sacrifício, em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste instante, eu quero convidar você que participou do Lava Pés, que tomou a decisão de participar da ceia, para que se coloque em pé, para receber o seu bocado de pão. Enquanto isso, enquanto o pão é distribuído, eu quero pedir, Bruno, você pode nos ajudar? Coloca o louvor 392, é o hino, bem junto a Cristo, eu quero estar. Enquanto você recebe o seu pão, ao receber, você poderá se assentar novamente, e aguardar para que todos, como ambos todos juntos. e aguardar para que todos juntos. Vem junto a Cristo, eu quero estar. Vem junto a Cristo, nós se vás me escutar. Sim, ao teu peito, eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz. Pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada, mas ao Senhor, só este meu coração pecador. Mas te suplico em compreensão. Ó Salvador, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Amém? 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 e comei. Que todos nós, ao comermos esse pão, tenhamos o sentimento de gratidão pelo que Cristo fez com você. Deus te abençoe. Comamos todos juntos. Amém. Convido a igreja agora a nos ajoelharmos para que nós possamos orar pelo suco de uva que se boliza o sangue de Deus. Grandioso Deus e amado Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, porque um dia tu decidiste morrer na cruz por nós. E nós, com coração grato, tomaremos agora esse suco de uva que se boliza o teu sangue, foi derramado para espiar os nossos pecados. Mas acima de tudo também, Pai, nós te pedimos que transforme o nosso coração. Que esse suco não possa ser apenas um simbolismo, mas possa ser um sinal para que nós possamos transformar a nossa nossa vida e possamos ser pessoas mais santas diante de ti. Amém. Que nos aceite, aceite agora o nosso louvor e esteja conosco transformando o nosso coração. Amém. 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 Louvores, homenagens ao Senhor, que nos tem em Sua vinda, Seu real, eterno amor. Amém. Irmãos, como Tiago orou em Sua oração, Ele diz, Senhor, que não seja apenas um símbolo, mas que seja um sinal. Eu fico me lembrando da importância que teve aquele sangue que foi passado no umbral das portas, lá no Egito. quando a décima praga estava por acontecer, eu fico imaginando as crianças abrindo a porta, e olhando, uau, que bom que meu pai passou, sabe o que ele diz, irmãos, aquele sangue, simbolizava Jesus, que um dia viria derramar seu sangue, e passaria esse sangue na porta do nosso coração, e nós seríamos livres e libertos, Jesus disse, eu já morri por vós, eu não vou morrer a segunda vez, mas todas as vezes em uma santa ceia, o vinho que vocês utilizarem, ele será representado, simbolizado, simbolizando o meu sangue, e quando vocês o tomarem, pela fé creio, que o sangue uma vez derramado, foi derramado para sempre, e se ele perdoou, lá no passado, e ele perdoa vocês também no presente, então que ao tomarmos, possamos ter fé no sangue de Jesus, que vence todo o mal, e nos purifica de todo o pecado, amém? pela fé, tomemos, todos juntos. louvado seja Deus, louvado seja Deus, como é bom a gente saber, que a gente é aceito, não é? é bom ou não é ser aceito? já imaginou você ir a uma festividade, aonde você não é aceito? aonde um é aceito e você não é? louvado seja o Senhor, que no reino de Deus, todos nós somos aceitos, e nessa manhã, Jesus disse, eu vos aceito, e ele te pergunta, você me aceita, o que você responderia ao Senhor? é claro, que te aceito Jesus, amém? você pode dizer isso bem forte, eu vou fazer a pergunta, eu vou fazer a pergunta, vocês me aceitam? disse Jesus, é claro, que eu aceito, amém? que o seu coração, seja feliz, com essa decisão, amém? quero convidar você, então, a ficar em pé, amém?